E Aracaju? O que está acontecendo em Aracaju? A oposição diz que os 100 dias de Edivaldo Nogueira não refletem absolutamente nada daquilo que o povo esperava, daquilo que ele prometeu. Edivaldo Nogueira, em contrapartida, diz que pagou 5 folhas salariais em apenas 3 meses e tem cuidado dos serviços básicos. Ora, quem tem razão? A oposição a Edivaldo ou Edivaldo Nogueira tem razão? Aracaju viu um momento especial com relação ao lixo. Uma ação em curso, demandada pelo Ministério Público Estadual, solicitou a retirada de toda a diretoria da Insurve. No lugar de Mendonça Prado, assumiu o desembargador aposentado Netônio Machado, que é o procurador-geral do município. O doutor Netônio é um homem competente do ponto de vista técnico-jurídico e do ponto de vista administrativo. Esperamos que tudo se resolva a contento. O que não se pode mais é querer que Aracaju continue desse lenga-lenga sobre o lixo e que tudo isto não venha a se transformar em lixo. Acreditamos que tudo se resolverá, porque as pessoas devem entender que a população não pode ficar a bercer de vais e vens constantes. Nós estamos num momento muito especial da vida da cristandade em todo o mundo. Vivemos a Semana Santa. Um momento em que as pessoas devem se voltar para a penitência, para a oração. Mas nós vimos recentemente, no outro domingo, no Egito, que os muçulmanos do Estado Islâmico atentaram contra algumas igrejas cóptas. Os cóptas são uma dissidência da Igreja Católica, muito embora aproximados da mesma igreja. A cristandade precisa de paz, o mundo precisa de paz, os muçulmanos também precisam de paz. Que todos tenhamos paz nesses dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto